Fala pessoal! Mais líderes de peso estão migrando toda a sua equipe para a empresa que é literalmente a 01 do mercado! É isso aí! A 01 Company tem liderado as novas migrações neste mercado tão movimentado! E mais um casal de top líderes aceitou a convocação! Rogério e Elis Pim possuem uma trajetória inspiradora no multinível! Começaram em 2016 quando conheceram a Acmos, se tornaram presidentes logo no primeiro ano! E desfrutaram do primeiro cruzeiro internacional da empresa! No outro ano, chegaram a Safira e foram para um incrível resort na Bahia! Foram 3 anos se dedicando a essa empresa! Até após algumas mudanças, o negócio não estava mais sustentável para eles! E Rogério se viu obrigado a trabalhar como Uber para manter as contas em dia! Após a Acmos, teve uma passagem pela Maravilhas da Terra! Onde chegaram a Red Diamond em apenas 7 meses de negócio com ganhos incríveis e mais 3 viagens, incluindo Cancun! O final dessa história todo mundo já sabe! Mas agora é tempo de reconstruir e reconstruir certo! Na Zero 1 Company, a esperança do casal foi renovada e mais uma vez o sonho do multinível bate a porta! Porém, dessa vez é real! Com 5 anos de experiência na indústria, eles chegaram à seleção Zero 1 Company sob os comandos do capitão Fabrício Arruda, que vem fazendo um trabalho excepcional na Zero 1! A boa gestão, a qualidade dos produtos, um plano que paga muito bem e a atuação de uma forte liderança foram fatores fundamentais para essa tomada de decisão! E se você também não aguenta mais patinar no mercado, entre em contato agora com este casal incrível e seja o próximo convocado para a seleção! No link abaixo na descrição do vídeo, você pode esclarecer todas as suas dúvidas e já fazer parte da Zero 1 Company! Parabenizamos e desejamos sorte a este casal! Em breve a gente vai voltar para informar mais lideranças chegando na Zero 1 e em outras empresas do mercado! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal! Beijo do News! Beijo do News!